Ative o modo de edição no canto superior direito da página. De seguida, clique em Adicionar uma atividade ao recurso e no separador Atividade, selecione a opção Fórum. No separador Geral, atribua o nome ao seu fórum e, se pretender, coloque uma breve descrição. Existem vários tipos de fóruns, sendo o fórum de standard para utilização geral o mais adequado para o esclarecimento de dúvidas e discussões. Contudo, existem outras possibilidades como cada participante cria um tópico, em cada estudante cria um tópico, embora todos possam responder, ou até mesmo o fórum de perguntas e respostas em que o estudante tem de responder primeiro à pergunta antes de poder visualizar as respostas dos colegas. Também existem várias formas de configuração do fórum que podem ser definidas nas opções listadas, como, por exemplo, no separador Disponibilidade, pode definir o intervalo de tempo para os estudantes, Anexo e Contagem de Palavras, pode definir também o número máximo de anexos e de contagem de palavras, Número Limite de Mensagens, também podemos definir, algumas opções ao nível da avaliação, opções gerais do módulo, como tornar o item disponível ou não e associá-lo a um grupo, as condições de acesso, neste caso, o fórum, e também a nível da conclusão da atividade. No final, faça Guardar Alterações e Mostrar. Para adicionarmos um tópico à nossa unidade curricular, devemos clicar em Criar um novo tópico, devemos colocar um assunto, de seguida, devemos deixar uma mensagem, e para visualizarmos mais opções, podemos clicar aqui no Avançado. Portanto, com o Avançado podemos anexar ficheiros. Temos também no editor de texto a possibilidade de expandirmos e mostrarmos mais botões, clicando na seta, e aqui podemos adicionar, por exemplo, mensagens de áudio, em que podem ter, têm a duração até dois minutos, e a mesma coisa de vídeo. No final, fazem Submeter. Para respondermos, por exemplo, a uma mensagem, devemos clicar sobre a mesma, e depois em Responder. Temos que colocar uma resposta, e, se quisermos ver mais opções, devemos clicar em Avançado, a nível do editor de texto e também de ficheiros. No final, faça Submeter. Por fim, uma última nota. Para podermos configurar, por exemplo, alterações a este fórum, podemos clicar sobre o mesmo, e, de seguida, no menu Configurações, clicamos sobre ele, para fazer alguma alteração, se assim desejarmos. E, no final, podemos fazer Guardar.